Canta a Norte, cante ao Senhor, canta em Linhares, com voz de amor, canta a Igreja, um só louvor, canta ao meu Brasil, que Jesus é o Senhor. Canta a Norte Canta a Norte, canta ao Senhor, canta a Igreja, um só louvor, canta ao meu Brasil, canta ao meu Brasil, canta ao meu Brasil, canta ao meu Brasil. que nós vamos ficar muito felizes em mandar aquele abraço, aquele alô para você que acompanha o nosso programa aí todos os finais de semana. Aos sábados, sempre das 5h às 6h da tarde e aos domingos, reprise sempre de meio-dia a 1h da tarde. Combinado? Então está bom demais. E para começarmos muito bem, vamos conferir como foi a participação da cantora Thalita aqui no programa Canta Norte na TV. Venha, confira comigo. Eu já quero chamar a próxima atração. Ela me parece ser muito jovem e me parece também ter uma voz, pelo menos diria eu, estonteante. Thalita, venha para cá, se apresente, por gentileza. Cadê a Thalita? Já chegou aqui. Tudo bem com você? Tudo ótimo. E esse sorrisão, hein? De onde você é, querida? Sou de Bebedouro. Bebedouro. Mora lá há muito tempo? Doze anos. Canta há muito tempo? Sim. Você fala a sua idade? Qual é a sua idade, hein? Tenho 18 anos. Dezoito anos. Canta desde quando? Não, você acha que eu aprendi a cantar antes de falar. Ah, é? Olha, um milagre então. Estamos diante de um milagre? Sim, acho que sim. O que é a música para você, querida? Olha, a música para mim é tudo. Tudo, tudo. Tinha calma? Muito. Muito na minha vida. Eu acho que eu canto mais do que tudo. E quando junta música e Deus, cantar para Deus é o sonho da minha vida. É o que mais vamos fazer. Então você vai fazer isso agora. Atenção você que gosta do Canta Norte 2016. Versão televisão. A Thalita agora vai se apresentar. Thalita é com você. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, tu és o pão que desceu do céu. Fonte de vida, Emmanuel, conto a glória sobre mim. Enche-me de ti. Enche-me de ti. A detransmorta. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti. A detransmorta. Tu és o pão que desceu do céu. Tu és o pão que desceu do céu. Enche-me de ti. Enche-me de ti. A detransmorta. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, Deus. A detransmorta. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna, Deus. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, Deus, Emmanuel. Enche-me, enche-me. Tu és o pão do céu, Deus, Emmanuel. Enche-me, enche-me. A detransmorta com Tua glória sobre mim. Enche-me de ti, Deus. A detransmorta. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti. A detransmorta. A detransmorta. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, Deus, Emmanuel. Enche-me, enche-me. A detransmorta. Tu és o pão do céu, Deus, Emmanuel. Enche-me, enche-me. A música gospel, Thalita. Thalita, que se eu votasse... Thalita, eu apostaria nessa voz sua. Obrigada. Apostaria porque eu vi uma qualidade muito grande. Apostaria na voz. Não daria o voto aqui agora, porque são eles lá que vão votar. Jurados por gentileza. Então, vamos começar lá com ele. Ó, Zé, me diga. O que que você achou da Thalita, rapaz? Me conta. Rapaz, ficou difícil agora, hein? O Marcos Antônio, ele apresentou muito bem. Também a Vanessa Silva, apresentou muito bem. A dicção deles são boas. E eles apresentaram muito bem. E a Thalita também não deixou pra trás. A dicção dela é muito boa também. E eu tava vendo aqui também que ela tem o jeito dela cantar, né? Tem muito cantor ou alguém que quer começar a cantar, quer imitar alguém, né? Então, às vezes, tira o brilho da pessoa, né? E... Você achou que a Thalita foi ao natural, então? Ao natural. Então... Você tem que ser Thalita. Tem que ser Thalita. Isso. Tem que ser a pessoa. Tem que ser a pessoa. Eu entendi. E eu gostei dela. Ela tem uma afinação boa também. Eu entendi. E... Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Vocês já estão discutindo aí os votos, né? Sem dúvida alguma. Eu quero também a Marilene Nascimento. O que a Marilene tem a dizer, hein? Marilene, me diga. Olha, Thalita. Muito bom. Gostei muito mesmo. Arrepiou, né? Assim, até difícil a gente escolher, né? Oséias. Porque tem o Marcos Antônio, a Vanessa Silva. Estão todos, assim, de parabéns, né? Usaram bem o argumento da voz. Então, aqui, mostrando aquilo. É como o nosso amigo Oséias falou aqui, né? Acabou de falar. É mostrar, né? Não imitar, mas aquele jeito natural. Você ser a Thalita mesmo. Para aquela pessoa, né? Que louva o Senhor. Está louvando o Senhor. Está fazendo essa participação. É muito importante isso. Porque parece que quando a gente imita o outro, a gente não dá aquilo da gente. Que você tem a qualidade. Você não mostra, né? Você não consegue passar. Mostrar, né? Mas ela demonstrou isso muito bem. Então, eu quero saber agora. Voto dos jurados para o vencedor de hoje, deste final de semana, em mais um Canta Norte 2016. Oséias vai dar o seu primeiro voto. Eu quero perguntar se é voto de consenso. Ou os dois querem falar antes de votar. E aí? Então, eu vou deixar para a nossa irmã Marilene falar, né? Ah, então é voto de consenso. De consenso. Eu vi que vocês estavam cochichando aí toda hora. Isso. É voto de consenso, então. Ela representa também o seu voto, então, naquilo que ela for falar. Isso. Então, tá legal, gente. Vamos saber. Me diga aí, Marilene. Vamos definir esse negócio, porque os participantes estão ali nervosos, querendo saber. É verdade. Manda aí. Então, hoje a gente vai ficar com a Thalita. Thalita? Thalita. Tá feliz? Muito. O sorrisão não deixa dúvida disso. Nós temos algumas imagens do Canta Norte. É muita gente lá, hein? Nossa, imagina. Milhares de pessoas vão para lá. Saber disso dá uma tremedeirazinha. Nosso Deus, muito. Mas vai. Sim, se Deus quiser. Aceito o desafio. Aceito. Então, tá legal. Então, vá e louve ao Senhor com essa voz belíssima que você tem. Seguramente, fora daqui, é claro, né? Porque os outros dois eu gostei demais também. Mas eu apostaria, sim, na sua voz. Eu acho que os jurados escolheram muito bem. Muito obrigado. Legal. Legal, né? Gostou aí da participação da Thalita? Ah, muito bem. Quero deixar um abraço aí pro meu amigo que está sempre acompanhando o nosso programa. Jailson, né, Jailson? Aquele abraço pra você. Voz abençoada. Sempre nos dando aí o carinho, né, da sua audiência. Valeu, Jailson. Aquele abraço pra você, tá joia? Os nossos amigos do Canivete, né? O Adilson. Vou deixando um abraço também pro Ademar. Quem mais tá sempre assistindo o nosso programa? A minha amiga Idemeia. Lá no Canivete, né, tá sempre participando também do nosso programa. E daqui a pouco, com o Tio Flávio, você vai conferir também a minha igreja na TV. Vamos aos nossos comerciais e a gente volta já já. Não muda de canal, não. Me espera aí que eu estou de volta. E aí, meu irmão, minha irmã, estamos de volta aqui no nosso programa Canta Norte. Você está acompanhando aí os classificados, desfilaram aqui no nosso palco do Canta Norte e foram classificados para o evento que acontece agora no mês de dezembro. No próximo programa, nós vamos trazer todos os detalhes pra você estar acompanhando. Ah, e olha só. Quem foi classificado está concorrendo a uma gravação do FG Studio. Uma parceria de sucesso. Um abraço pro meu amigo aí, Fernando. Também pro Robson Nunes. Agora nós vamos chamar o Tio Flávio. Alô, Tio Flávio. Chega pra cá, meu amigo. É com você, meu irmão. Olá, amigos. Bem-vindos. Está no ar mais uma vez o quadro Minha Igreja na TV. Que bom saber que nós temos a sua audiência todo final de semana. Então, agora, fique bem informado de tudo que vai acontecer em Linhares e região. E não esqueça de mandar o seu evento pro nosso WhatsApp que tá aparecendo aqui embaixo na tela. 27981057921. Confira. Hoje, amanhã, dia 20, em Ponto Belo, acontecerá o segundo aniversário do Conjunto Cordeirinho de Cristo, na Igreja Pentecostal Missionária Evangelica Nova Aliança, localizada no bairro Vila Nova, Rua da Lagoa, número 55. A abertura está marcada para as 19h com Tio Flávio e companhia. No domingo pela manhã, às 8h, palestra para as famílias e à noite, encerramento às 19h com Tia Thaís e Meireles. Já em Linhares, amanhã, dia 20 de novembro, às 18h, acontecerá no Templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Interlaves, Ministério Madureira, o culto de missões com o tema Tempo de Colher. O pastor Nelson Galdino, do Rio de Janeiro, quem estará transmitindo a palavra. O endereço é Avenida Presidente Garrastazu Médici, número 13, ao lado do Parque de Exposição. Também amanhã, no Templo da Primeira Igreja Assembleia de Deus Emanuel em Linhares, haverá culto de missões às 19h. O pastor Ricardo Médici, de Vitória, é quem será o mensageiro da noite. E o louvor ficará por conta dos cantores, Delmo Rodrigues e Daniele Alves. Anote o endereço, Gu Arthur Pinto Santana, próximo à garagem municipal. Na segunda-feira, dia 21 e terça, 22 às 19h, acontecerá o curso de capacitação para pais, professores e líderes de criança. O templo sede da Primeira Igreja Assembleia de Deus em Linhares, ao lado da rodoviária. A missionária Tia Jo, quem estará ministrando a palavra. O valor do investimento é R$ 15,00. Mais informações no site www.adelinhares.org. Vem aí, nos dias 25, 26 e 27 de novembro, às 19h, a festividade do quarto aniversário da Igreja Assembleia de Deus Casa de Deus Porta para o Céu. O endereço do templo é Avenida Padre Manuel da Nóbrega, bairro Interlagos, antiga Perfil Móveis. Vem a comemorar, nos dias 26 e 27 de novembro, 27 anos da Igreja Evangélica O Caminho em Colatina. No sábado, o evento terá início às 19h30 com o pastor Paulo Pires. No domingo pela manhã, às 9h, Momento Infantil com o tio Flávio e companhia. E à noite, às 19h30, encerramento com o cantor André Reis. A Igreja fica na Avenida Brasil, número 2986, no bairro Maria das Graças. Bem, pessoal, por hoje é só, mas na semana que vem eu estou de volta, se assim o Senhor nos permitir. É com você, Cássio. Agendou aí seu final de semana, vai ser assim ó, vai bombar. Com certeza. Vamos conferir e para você que ainda não viu, vai ter a oportunidade de ver a participação da Gabriela Gomes, que cantou, passou aqui no palco do Canta Norte e a participação dela foi assim ó, confere comigo. Eu quero estar chamando aqui a Gabriela Gomes, ela que vai ser a nossa primeira participante caloura de hoje. Pode chegar para cá, Gabriela. Tudo bem com você? Tudo bom. Eu vou deixar ela cantar e depois eu bato um papo especial com ela. Acompanhe. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu, depois de quatro dias ele reviveu. Mestre. Mestre, não há outro que possa fazer, aquilo que só o teu nome tem todo o poder, eu preciso tanto de um milagre. Remove-se. Remove a minha pedra, me chama, pelo nome e muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer, aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra, me chama pelo nome Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida, me faz um milagre Me toca nessa hora, me chama para fora Tu és a própria vida, a força que há em mim Tu és o Filho de Deus, que me ergas a vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz, me chama o mundo para viver Uma história de poder Remove a minha pedra Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida, me faz um milagre Me toca nessa hora, me chama para fora Remove a minha pedra, me chama pelo nome Me faz um milagre, me toca nessa hora Me faz um milagre, me toca nessa hora Me chama para fora, ressuscita a mim Ressuscita a mim Gabriela Gomes, bacana a sua apresentação Parabéns, Gabriela Obrigada E aí, o que você achou dessa sua apresentação de hoje? Ficou um pouquinho nervosa? Sim, bastante Aquele frio na barriga Sim Mas foi uma apresentação boa, né? Ah, eu acredito que sim Eu dei o meu melhor, né? Que bom, graças a Deus Eu sou suspeito de falar Agora é a hora da responsabilidade maior Vou jogar lá nas mãos deles Vou começar com o Ozeias Ozeias, e aí, o que você achou hoje Da apresentação da nossa amiga Gabriela? Ela foi boa, né? A afinação dela é muito boa É... A dicção, né? Ela canta pra fora, né? Canta expressando direitinho Ela teve, né? O nervosismo que atrapalhou um pouquinho ela Mas ela foi bem, ela foi bem Tem alguma dica que você queira dar pra ela nesse momento? Pra deixar ela mais à vontade, mais relaxada? Apesar que a apresentação já passou, né? Mas vale sempre uma dica de um profissional como vocês É... Sempre a pessoa tem que estar confiante, né? Quando a pessoa tá confiante mesmo Ela antes, ela se prepara, né? Um pouquinho psicologicamente, né? Mas isso é normal Até as pessoas que cantam A gente fica um pouco nervoso Mas ela foi bem Ela pode ficar tranquila Que ela foi bem, sim Que bom, bacana Vamos ver agora a nossa cantora Gislaine O que que você achou da apresentação da nossa amiga Gabriela Gomes? Então, a Gabriela, ela cantou muito bem Ela tem uma voz muito linda Ela só ficou um pouquinho nervosa, né? Acabou errando a letra Mas assim, nada que atrapalhe muito a apresentação dela Ela canta muito bem A afinação, a extensão, a dicção dela é excelente Deus possa abençoar a vida dela Então, vamos deixar com eles Os nossos jurados de hoje Quem é que vai pegar essa responsabilidade Esta bomba Cantou a Zéias Vamos lá Então, Tio Flávio É... Ficou muito apertado, tá? O resultado aqui E... Quero parabenizar as três Né? Nossa irmã Gabriela Nossa irmã Jéssica Nossa irmã Nayara Mas hoje nós ficamos com Gabriela Gomes Uh! Gabriela Gomes Passa o microfone ali pra ela Que nós vamos saber agora E aí, Gabriela Tá feliz com esse resultado? Muito feliz, muito feliz mesmo Muito bacana O voto dos nossos jurados valeu bastante, não foi? Sim, eles foram bem generosos, né? Que bom, muito bacana Parabéns, querida Obrigada Desejamos toda a sorte pra você Obrigada Se Deus quiser, estaremos lá E aí, gostou da participação da Gabriela Gomes? Ótimo, bom demais, né? E você vai ter oportunidade De ver a Gabriela Gomes Ao vivo também É... No Canta Nosso No evento Canta Nosso No mês de dezembro Vai ser uma bênção Vai ser sucesso total Tá gostando do programa? Então tá bom demais Vamos aos nossos comerciais Cantai Linhares Com voz de amor Cantai Linhares Com voz de amor É, e aí? Tá gostando aí? Gostou das participações que você acompanhou até agora? A Gabriela Gomes participou aqui do programa Gostou da participação da Thalita? Daqui a pouco tem a Hilary Também vai estar reaparecendo aqui no programa Canta Norte E você vai conferir daqui a pouco como foi a participação dela Quero chamar a sua atenção pra você aparecer aqui junto comigo Fique aí em frente do seu televisor Faça aquela selfie E mande pra gente no WhatsApp Anote o número aí 981057921 E o nosso programa também tem a gentileza de FG Estúdio Deseja gravar um CD? FG Estúdio, gente É só procurar o Robson Nunes e também o Fernando FG Estúdio E nós vamos estar recebendo aqui, olha A cantora Marilene Nascimento Que tivemos o prazer de bater um papo com ela Ela apresentar algumas músicas do seu trabalho E você vai conferir agora aqui comigo Gente, tem muitas atrações gospel aqui na cidade de Linhares E que já gravaram CD Eu tenho uma aqui, por exemplo Dá só uma olhada Marilene Nascimento Eu vou conversar com ela Ela tem CD Esse CD aqui tem várias faixas E eu acredito que de músicas de excelente qualidade Então olha só quem está aqui Está me visitando Saiu de lá dos jurados pra vir conversar comigo Isso é bom Aliás, o jurado quando ele mostra que ele sabe cantar Isso é ótimo Gosto Você gosta disso? Desse desafio? Gosto Gosto É um desafio, né Oséias? Gosta de ser desafiada Gosto de ser desafiada Então eu te desafio a cantar agora Tá bom, vamos cantar então Você cantaria que música, hein? Promessas 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 Nosso CD mais novo Nosso CD mais novo Promessas Nosso CD mais novo Eu gostei dessa Então olha Pra você que já conhece esse CD Né? Você vai relembrar Pra quem não conhece Marilene Nascimento Desse CD aqui Vai cantar promessas O desafio está feito, Marilene Ok, vamos adorar o Senhor, né? Vamos adorar a Deus A Ele toda honra e toda glória Todo louvor, toda adoração Deus te fez uma promessa E vai cumprir Nessa luta Vai pôr um fim Nos momentos mais difíceis Temos que cantar Rasgar o coração E adorar Porque Deus é fiel Tem poder Pra deter o sol E para a lua No meio do mar Abre uma rua Pra cumprir O que Deus prometeu A promessa Que Deus te fez Vai cumprir Deus é fiel E não é homem Para mentir No meio da dor Rasgue o coração Milagres vão acontecer Milagres vão acontecer Como aconteceu Na prisão Paulo e Silas Paulo e Silas Cantaram A prisão se abriu Correntes E rasgue o coração Aleluia Aleluia Deus é fiel Deus é fiel E não é homem E não é homem Para mentir No meio da dor No meio da dor No meio da dor No meio da dor Rasgue o coração Milagres Milagres vão acontecer Milagres vão acontecer Se você crer Como aconteceu Na prisão Paulo e Silas Paulo e Silas Cantaram A prisão se abriu Correntes Quebraram Não resistiu Quem tem promessas Faz assim Faz o que louva Louve Vê a prisão Se abrir Então Louve Exalte Sem parar A promessa De Deus Se cumprirá Como Paulo e Silas Na prisão Cante Rasgue o coração Paulo e Silas Cantaram A prisão Se abriu Correntes Quebraram Não resistiu Quem tem promessas Faz assim Louve Vê a prisão Se abrir Então Louve Exalte Sem parar A promessa De Deus Se cumprirá Como Paulo e Silas Na prisão Cante Rádio Coração Louve Exalte Sem parar A promessa De Deus A promessa De Deus Se cumprirá Se você crer Acredita E recebe Essa vitória De Deus O melhor Da música gospel Passa por aqui Olha Gostei Gostei demais Me diga uma coisa que eu fiquei numa dúvida Eu tava ouvindo você cantar ali do lado Sim Como é que foi a reação das pessoas quando viram você chegar com esse CD lá na sua comunidade hein? Olha Zéias Nosso CD foi muito bem recebido Muito bem aceito Eu quero até agradecer A população de Linhares Eles têm valorizado o nosso trabalho Eu não tenho que reclamar Tá Zéias Eu não tenho Foi muito bem aceito Foi muito bem aceito Foi muito bem aceito A sua música foi bem aceita Foi bem aceita Então a pergunta que eu te fiz lá no começo Isso pra você é uma resposta até diferente Não é? Porque foi muito bem aceita Foi bem aceita Assim quando eu falo nisso É Porque nós já Louvávamos ao Senhor Só que a gente não tinha ainda gravado o CD né? A sua história também começou desde nós Isso, começou desde criança Então as pessoas elas falavam Ah a gente quer comprar o seu trabalho e tal Você não tem e tal Aí tem aquela coisa né? Quando a gente grava aquela coisa Às vezes bate aquela decepção Por muitas pessoas Mas eu Como diz o CD promessas né? Como a gente tem uma promessa do Senhor Eu vi isso se cumprir Nós não paramos de vender CD A gente continua vendendo Quando a gente fala de estar valorizando esse trabalho Que é feito dentro de Linhares Dos cantores da terra Isso é muito importante A gente estar valorizando o trabalho Porque isso também levanta também a gente né? Isso é importante É muito importante Muito importante Então olha, para a gente fechar Como é que a pessoa faz para ter acesso a esse CD aqui? É o último trabalho que você fez? É, sim É o nosso último trabalho Promessas Está entrando em contato com a gente também né? Qual é o telefone então? É 99946-4218 Ou 3372-4817 Gente, a Marilene Canta demais, não é verdade? Marilene, muito obrigado aí pela sua participação aqui no programa Canta Norte E você também, meu irmão, minha irmã Você que tem seu ministério de louvor Você que tem a sua banda Já tem já o seu CD gravado Você pode também vir aqui no nosso programa Anote o telefone aí Para você estar fazendo contato Para a gente estar batendo um papo com você Aqui no programa Canta Norte 98105-7921 Olha, daqui a pouco eu estou de volta Depois dos comerciais E vou estar apresentando A última participação aí do Calouro no Canta Norte Daqui a pouco eu volto com tudo isso para você Cantai Linhares Com voz de amor Cantai Linhares Com voz de amor Agora nós vamos à participação da Hilary Uma das caloras que passou aqui pelo programa Canta Norte E você vai acompanhar a apresentação Hilary, chega aí e solta a sua voz aqui no programa Canta Norte Vamos convidar ela que é linharense É linharense, mas está em Santa Catarina Não é isso? E de lá de Santa Catarina Acompanhou o nosso programa e falou Opa, vou participar Está chegando para participar aqui com a gente Então, sem mais delongas Com vocês Hilary Barros Creio que tu és a cura Creio que tu és a vida Creio que tu és a vida Creio que tu és a vida Jesus Eu preciso de ti Jesus, eu preciso de ti Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo meu ser Confio em ti Confio em ti Confio em ti Confio em ti para mim creio que tu és a vida creio que não há outro igual a ti Jesus eu preciso de ti nada nada é impossível para ti nada é impossível nada é impossível para ti tens o meu mundo em suas mãos nada é impossível para ti nada é impossível nada é impossível para ti tens o teu mundo em tuas mãos creio que tu és a cura creio que és tudo para mim creio que tu és da vida creio que não há outro igual a ti Jesus Jesus eu preciso de ti bom Cássio é muito difícil cara difícil mesmo a gente só talentos maravilhosos não tenho palavras para agradecer eu tô assim tô nervoso por elas tô nervoso por vocês é a gente avaliou bastante a tudo em questão de presença de pau questão de afinação questão de vogais tudo isso entrou no nosso o nosso voto vai ficar na Hilary Barros Hilary então né eita Hilary e aí Hilary você então foi a contemplada classificada aí no canto norte ai eu só tenho que agradecer muito obrigada e eu estou muito feliz gostou da Hilary ah meu amigo netinho com certeza gostou né mandou aquele torpedo pra gente aqui olha Cássio gostei demais da apresentação aí da Hilary né aliás ele tá falando aqui que gostou também da participação da Thalita e também da Gabriela Gomes diz ele aí que o páreo vai ser muito difícil e com certeza vai ser difícil por isso você é o nosso convidado vou estar falando pra você todos os detalhes deste último programa Canta Norte na TV de 2016 vou passar dia, horário, local tudo, tudo pra você estar acompanhando bem gente obrigado pelo carinho obrigado pela sua audiência no próximo final de semana nós estaremos de volta com mais um programa Canta Norte na TV fiquem com Deus porque com ele eu estou indo embora tchau, tchau tchau, tchau